Olá, eu sou a Lisa e trabalho como consultora de atendimento na M-Quality. Seja muito bem-vindo para apreciar os nossos serviços. Você sabia que a economia da Austrália agora está maior do que antes do início da Covid e já está superando até mesmo os Estados Unidos? O ministro da Fazenda da Austrália, Josh Frydenberg, declarou recentemente à imprensa local que no trimestre de dezembro de 2021, a economia da Austrália cresceu 3,4%, o crescimento trimestral mais forte em 46 anos, com a economia do Estado de Vitória, crescendo 3,7% no trimestre. Isso ajudou a aumentar o crescimento anual da Austrália, em 2021, para 4,7%. A economia da Austrália agora é 3,4% maior do que antes da pandemia, superando todas as principais economias avançadas, incluindo Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemanha, França, Itália e Japão. Continuou ao destacar que os australianos são campeões mundiais, pois temos uma das maiores taxas de vacinação do mundo, as menores taxas de mortalidade do mundo e uma das mais fortes recuperações econômicas em todo o planeta. Evidenciou que os dados de gastos dos dois primeiros meses deste ano aumentaram 4% em relação ao mesmo período do ano passado. A confiança das empresas se recuperou em todos os estados. Por favor, confira o artigo na íntegra no nosso site. A segunda boa notícia é que nos sites mais populares de procura de emprego na Austrália, já é possível verificar uma quantidade maior de 250 mil vagas sendo oferecidas. E tudo isto naturalmente está aquecendo as inscrições nos respectivos programas de imigração que cada estado australiano possui. Se o seu sonho é Austrália, a sua oportunidade é esta. Mas não tenha dúvidas, com tantas ofertas de emprego assim, a aprovação estadual é um processo bastante competitivo. Não há garantia de receber a sua aprovação, mesmo que todos os requisitos mínimos sejam atendidos. Converse conosco para ter a nossa estimativa de sucesso nos seus planos de Austrália. Gostou desta? Quer saber mais? Então é essencial que não deixe de fazer o nosso teste gratuito de elegibilidade. Pois se passar no nosso teste, o qual está equipado com recursos de inteligência artificial, nós garantimos que a sua elegibilidade, pois se errarmos, reembolsaremos integralmente os nossos honorários profissionais. Nenhuma outra agência tem a coragem de fazer esta incrível oferta, sabe o porquê? O fato é que a M-Quality é a única agência brasileira que possui uma experiência profissional, que por pouco não supera a minha idade. São mais de 20 anos de bons serviços à nossa comunidade. Você não tem nada a perder. Inicie o seu teste agora. Não vai tomar mais do que 4 minutos do seu tempo e boa sorte. Não vai tomar mais do que 4 minutos do seu tempo e boa sorte. Não vão tomar mais do que 4 minutos do seu tempo e qualquerhew? Porque essa é a única coisa do seu tempo,